Seja bem vindo mais uma vez ao canal do R7 Android, a sua caixa de ferramentas para seu mundo tecnológico Lembrando que você que acompanha o canal, que você é a primeira vez que está chegando aqui Clica aqui em se inscrever, já deixa o seu like, tá? Porque amigo que é amigo, que gosta, que curte tecnologia, já faz isso já de começo Galera, trazendo pra vocês aqui então nesse vídeo aqui, eu vou falar uma unbox De um aparelho que chegou pra mim aqui, que eu comprei lá na China, uma importação Aqui eu vou deixar esse vídeo de unbox pra vocês e depois eu vou fazer um review, tá? Chegou hoje, aqui ó, isso aqui tu já sabe o que quer dizer, né? Isso quer dizer que o aparelho foi taxado Esse aparelho aqui da Xiaomi é um Redmi Note 3 Pro, 32 GB de memória interna, 3 GB de RAM Comprei na empresa, a empresa que comprei, está no link na descrição pra vocês A Banga Gut, tá? Se mais alguma empresa quiser enviar produtos Esse aqui no caso eu comprei, tá pessoal? Não me enviou de graça não, eu comprei, paguei a taxa Esse aparelho saiu pra mim aqui na faixa de R$ 1.200,00 total, tá? Pagando o valor lá do aparelho de importação, como também o imposto que eu paguei aqui, tá? Tá aqui ó, eu paguei o imposto, paguei aqui R$ 225,00 Foram R$ 212,00 de taxas, mais R$ 12,00 do correio lá de espaço postal Fazer o que, né? Então deu R$ 224,95 Eu paguei de imposto nesse aparelho Lembrando que se o seu estado também cobra imposto estadual Então teria mais um imposto pra poder pagar Eu moro em Minas Gerais, mas eu pedi que parasse na cidade vizinha da minha casa aqui Daqui de casa, lá no correio, dá 10 km Então compensa pra mim lá buscar Então eu pago um imposto a menos Certeza aí que seria mais R$ 50,00 que eu teria que pagar de imposto se viesse até pra Minas Gerais No correio da minha cidade, eu estaria pagando mais R$ 50,00 Então quer dizer, R$ 50,00 de combustível Pra mim ia dar 10, 20 km lá e buscar Só se eu tivesse uma Maverick, um 12 cilindros aí pra gastar tudo isso de combustível No caso aí, eu fui lá buscar Pô, já falei bom muito pra caramba Então aqui no caso agora eu vou abrir pra vocês aqui e ver como que é o aparelho, tá? Aqui no caso aqui não foi, podem ver que não foi evasivo, tá? A verificação não é evasiva No que no caso lá na alfândega eles tem o raio-x, nem precisa, né? Então eles conseguem ser o super-homem, eles conseguem ver o que tem dentro da embalagem Nem sei por onde que abre, vamos tentar com a Juliette aqui, tá pessoal? Vamos tentar abrir com a Juliette Vamos ver como vai ficar Vamos tentar abrir com a Juliette aqui É muito bem embalado, tá? Porque vem de longe, nem sei Vou dar uma adiantada no vídeo, não vou falar nada agora Vou mostrar abrindo aqui bem rapidinho Abriu já, tá taxado Não se esqueça então que eu fui taxado Fui pagando aqui, ó Fui taxar, eu tive que pagar, então eu vou mostrar que eu tive que pagar, tá? Ó, pro governo Ó, legal galera, gostei da caixinha, tá? Vem uma caixinha de isofor Então quer dizer, além do smartphone, da case e da película de vidro Eu ganhei uma caixinha, ó Pra vocês verem, ó A caixinha eu achei bem legal porque, ó Vem a película de vidro, galera, ó Tô abrindo aqui pra vocês verem, ó Bem legal a película de vidro já, ó Né? A marca dela tá aqui, ó Tá? Não sei se vai dar tanto pra vocês verem Tá aí, ó, a película Ó, vem bem embalado, tá pessoal? Ó, vem embaladinho Tá? Com uma coisa bem macia, ó Tá vendo? Pronto Aqui, ó, uma caixinha A caixinha que eu falei pra vocês Eu... Bom, pessoal Tem gente que não curte, tá, pessoal? Não curte esse tipo de caixinha Que acha feio, tal coisa Eu sempre gostei Tá? Vou abrir aqui pra vocês verem Eu sempre gostei desse tipo de case Eu acho que é uma das que mais protege O smartphone é essa aqui De tombos, de tudo Tá? Porque, ó Vou mostrar pra vocês por dentro Ainda mais porque, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ainda mais que aqui Ela é silicone, tá vendo? Tem o silicone nos cantinhos Tudo aqui, ó Então ela protege As laterais, a traseira do smartphone Os cantos, né? E, ó Protege a tela do smartphone Né? Mas no caso aqui Vai ter certinhas entradas Aqui, ó As conexões, né? Então tem tudo aí, ó Você não precisa ficar tirando A case pra poder fazer Funcionar o seu smartphone, né? É magnético, né? Eu gosto muito desse tipo de case aqui Eu prefiro esse tipo de case Quanto mais proteção Pro seu smartphone, melhor é Você compra uma case vagabunda aí E depois, né? Estraga o seu smartphone aí Quebra Aí você fica chorando Bom, aqui tá o brinquedo Note 3 Pro Poxa, galera A caixinha linda, né? Não é tão grande? Sei lá Não sei mencionar pra vocês Se é tão grande Vou abrir pra vocês verem A brincadeira Tá aí, ó O brinquedo Lembrando que esse aí Eu não faço de 1.200 reais pra mim, né? Tá aqui, ó Um aparelho Né? Uma película Protetora em cima aqui dele Pode expulgar atrás dele, né? Então tá aí Aqui a caixinha Deixa eu ver se tá aqui Dá pra ver Dá pra ver aí, tá? Beleza Dentro da caixinha mais Tem o que? Vamos lá dizendo O manual Aqui, ó Dentro do manual vem Algumas coisas sobre especificações Não dá pra entender Tudo em inglês Ou em chinês Algumas coisas sobre garantia De certo, tá? A chavinha aqui pra poder abrir Né? O compartimento pra você colocar Os cartões Sim Lembrando que ele é dual chip Dois sim Se você consegue colocar Ter dois números nele Dois números Ou Um número E um micro SD Tá? Não consegue ter os dois chips Dois números E o cartão de memória Então você só consegue ter Um cartão de memória E um sim Ou Os dois sim Dois números A chavinha tá aqui Aqui dentro também temos Deixa eu mostrar pra vocês também O cabinho USB Né? Cabinho USB Tira, né? Vamos ver aqui Dá o que? Deixa eu ver aqui Deixa eu medir aqui Um metro de cabo Tá? Temos um metro de cabo Cabo USB Bem resistente O cabo Tá? Não é tipo aqueles Fita não Ele é Redondinho Tá? As conexões Tá aí Carregadorzinho Aqui o carregadorzinho Normal Né? No Brasil a gente não usa Esse aqui Infelizmente Né? No Brasil não é esse Né? Não é esse aqui Mas tem adaptadores Isso aí de menos Tá pessoal? Na caixinha aqui Não tem mais nada Ó Não tem mais nada Na caixinha Certo? Então já vimos aí As coisas que vem Então tá aqui o aparelho Tá pessoal? Vamos mostrar pra vocês Aí ó Tá? Vamos tirar Essa Película de trás Dê aqui ó Tá? Tirar o películo de trás Dele Pronto Esse peliculazinho aqui Dá mais trabalho pra arrancar Depois eu tiro ela Botão de power Vou ligar ele Ligou Aí ó pessoal Tá? Um baita do smartphone Tá? Por esse preço R$1.200 Vai comprar no Brasil Trás dele aqui é Metal Essa partezinha de cima aqui Debaixo dele Só um plástico Mas não apresenta Não parece Depois eu vou fazer um review dele Pra vocês aí Então Eu comprei O smartphone A case E película de vidro Essas foram os Materiais que chegavam Pra mim da China aqui então Lembrando que o link Da loja que eu comprei Está na descrição Do vídeo aqui embaixo Né? Na banda Gucci Deixe seu like Deixe seu curtir Se inscreva E vai no Facebook Tá na parte da tela pra vocês Compartilhe com o amigo O vídeo Fui taxado R$225 Ai Que facada Mas valeu Menos de R$1.200 Eu parei Tchau Fui Seja bem-vindo Caramba Puta De cofre Uma caixinha de isopor É uma caixinha de isopor Tá galera Bem legalzinha A caixinha de isopor Aqui Eu não vou poder colar Porque acho que está Meio quebradinha No cantinho Está meio quebradinha Mas Passa uma fitinha Volta dela Até uma caixinha de isopor Bem legal Dá pra você guardar Algumas coisinhas Uma cervejinha geladinha Gostei Gostei Valeu A caixinha de isopor Eu não quero mais smartphone Não galera Vou passar só A caixinha de isopor Vem agora Valeu Aqui pra você Sai fora Tchau